25% dos tumores malignos registrados no Brasil são câncer de pele. Jaqueline é mais uma pessoa que foi vítima desse problema. Já tive câncer de pele, tirado, tratado quando foi tirado o sinal. Na praia eu não costumo bronzear, venho, uso chapéu e tal, me fico debaixo da barraca. Para alertar as pessoas sobre o que é, como prevenir e diagnosticar esse tipo de câncer, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove há 13 anos a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele. Fortaleza recebeu no último fim de semana o caminhão itinerante que está fazendo um tour de prevenção 2011 por todo o país. É um tour de prevenção ao câncer de pele, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai percorrendo diversas cidades do Brasil fazendo essa campanha de prevenção ao câncer de pele. Quem passou pela Praia do Futuro aproveitou a oportunidade para consultar os dermatologistas de plantão. Tomar conhecimento mais a nível dermatológico, científico, médico, hospitalar, digamos assim, para termos um cuidado maior sobre a nossa pele. Muito bom, ótimo, é um médico excelente, olha a pele da gente, examina com todo o cuidado, explica como é a situação e tudo, e bastante bom mesmo, eu gostei. E eles têm razão, a prevenção é muito importante, já que 90% dos casos de câncer de pele podem ser tratados se forem diagnosticados logo no início. O câncer de pele é o câncer mais frequente entre todos os tipos de câncer, a gente tem mais de 110 mil casos novos de câncer anualmente no Brasil, aqui no Ceará em torno de 6 mil casos por ano, e a principal forma de se prevenir é realmente tendo esse cuidado com relação à exposição ao sol.